Liberal FM A Rádio TV Liberal conversa com o prefeito de União da Serra, Paulo Sendron, com quem a gente conversa, faz uma avaliação sobre o Filó 2019. Prefeito, prazer em ouvi-lo na Rádio TV Liberal. Qual é a avaliação que o senhor faz do Filó 2019? Eu diria que o Filó foi um sucesso. Simplesmente um sucesso. Nós tivemos ontem, sábado à noite, o nosso Filó, já que já é tradicional, que já vem todos os anos de emancipação, ele é realizado, geralmente entre o mês de julho e agosto. E poderia dizer com toda a certeza que esse foi o melhor Filó que nós já fizemos. Tanto pela organização, participação do público, e acredito assim, que foi atendido de forma exemplar em todos os sentidos. Quer na gastronomia, quer na questão da banda, da música, da decoração, tudo voltado pra cultura italiana. Então eu acho que o Filó foi o sucesso que eu já comentei no início. E tem se destacado, e as pessoas comentam muito, além da organização, na gastronomia, que ela é farta e é realmente direcionada ao público italiano, à cultura italiana. É, a gastronomia foi o ponto alto. Nós tivemos uma inovação, que já no Filó do ano passado nós já fizemos, que é o salome na chapa, o queijo na chapa, a polenta na chapa, feita na hora. Então tudo isso só vem a somar no que diz respeito à gastronomia. Além do frango, da carne suína, os doces, o amendoim e o vinho, o vinho que é distribuído gratuitamente e que é um vinho de boa qualidade, vinho elaborado pelos nossos produtores. Então acho que tudo somou pro sucesso do Filó. Prefeito, agora falando sobre os atos oficiais do município de União da Serra. Sabemos que muitas obras em andamento, muitos projetos ainda a ser iniciados, muitas emendas ainda a ser empenhadas. Qual é a avaliação que o senhor faz a respeito das atividades em obras, principalmente de União da Serra? Bom, o que eu posso dizer, ainda nós estamos agora iniciando duas, praticamente três obras, que serão iniciadas praticamente simultaneamente. E quanto a isso, são obras que eu acredito de suma importância para o desenvolvimento do nosso município. a ligação asfáltica, a RS-129, a entrada do nosso município, que é alguma coisa que acho que vai, pelo menos, mostrar uma cidade melhor, um local melhor. E nós estamos agora aguardando, e isso está no... É uma questão de empresas. Na construção das pontes, que estava no Tribunal de Contas, mas que parece que já está decidido, eu acho que logo, logo, nós também teremos o início da construção das pontes. Uma no Distrito do Pulador, que é a comunidade Pádua, e a do Jogo Aporela, a divisa com Nova Alvorada. Então, as obras agora acontecerão, e, com isso, nós estaremos fazendo aquilo que a gente, pelo menos, se propôs como administrador. Buscar recursos e transformar um pouco esse município. Um lugar, pelo menos, melhor, para que essa nossa comunidade possa ter uma qualidade de vida, que é o direito. Também nós estamos em tratativas, tratativas muito fortes. Nós já estivemos na presença do secretário dos Transportes, o senhor Júlio Costella, e a expectativa é muito grande. E eu diria assim, até o momento, nunca se teve um... Não tinha uma certeza, não poderia dizer isso, né? Mas eu poderia dizer... Poderia dizer que, dentro do que ele nos propôs, da nossa conversa, ele nos deixou muito mais, assim, ó, muito otimistas nessa questão do asfalto, que liga o Oeste a Guaporé, passando por Pulador, então, ou seja, União da Serra a Guaporé, através da RS 832 e 831, e RS. Eu acho que, nessa questão do movimento que está sendo feito, dos municípios sem acesso às fotos, como nós temos um grupo trabalhando com isso, já tem uma comissão na Assembleia, e com a contribuição da Secretaria dos Transportes, onde eu vi muita boa vontade, e acredito, então, muito otimista quanto ao sucesso dessa obra. E as estradas vicinais, as estradas do interior, tem uma atenção muito especial, né, professor? É, a gente dá uma atenção dentro daquilo que nos é possível. Nós estamos com um parque, um quadro de máquinas, que também não é o que a gente gostaria, mas que dá para, pelo menos, fazer o essencial. Então, a gente tem muito apreço por essa questão de estradas, porque, na realidade, o nosso município, mesmo sendo pequeno, sendo um município com um reduzido número de habitantes, ele tem uma boa produção. A produção de leite, a produção de grãos, a produção de suínos, de aves, é uma produção que se destaca no cenário. E nós temos que transportar essa produção. E, através disso, nós temos que conservar as estradas e fazer uma conservação quanto melhor a gente puder fazer e estar fazendo dentro do possível. Prefeito, também, ainda a respeito de investimentos no município, sabemos que grande parte, ou a maioria dos recursos para investimentos ainda, felizmente ou infelizmente, são emendas parlamentares. Muitas emendas pendentes ainda? Ainda nós temos, nós temos uma emenda para a alimentação asfáltica, nós temos uma para a saúde. E nós estamos buscando, cada vez mais, agora, o momento, no mês de setembro, outubro, novembro, a época de buscar emendas. E nós já temos umas promessas. Então, a gente está trabalhando para isso também. É, porque tem que procurar agora, porque o ano que vem é um ano curto, em virtude das eleições municipais, né, prefeito? É isso. E, além das emendas, nós trabalhamos muito com projetos. Esse acesso asfáltico é um projeto federal do Ministério da Agricultura. Então, não é uma emenda. Nós temos um, agora, logo aí, vai ser licitado um sistema de abastecimento d'água para duas comunidades, aonde é um projeto na FUNASA, sem intermediação de deputados, é um direto com a FUNASA. É um trabalho nosso, da nossa equipe. Aqui que eu quero destacar o trabalho da equipe, da prefeitura, uma equipe reduzida, mas que trabalha com afinco na busca desses recursos. E o governo tem dito que recursos existem, o que precisam são bons projetos. Isso demonstra, mais uma vez, que os senhores têm um departamento de projetos muito bem encaminhado. É, eu acho que é isso mesmo, né? É, ninguém acreditava nos nossos projetos, eles estão aí. FUNASA, Secretaria da Agricultura, Ministério da Agricultura, Ministério das Cidades, Ministério da Infraestrutura, a gente está conseguindo muita coisa, mesmo da defesa civil às fontes, né? Então, com o trabalho, com o afim, com o empenho da nossa equipe, a gente está conseguindo realizar aquilo que a gente se propôs no governo. Um dos problemas enfrentados pelos pequenos municípios e a atração de profissionais na área da saúde, médicos principalmente, a União da Serra está conseguindo suprir essa deficiência ou está atendendo a demanda? Eu acredito que a saúde, ela... Nos pequenos municípios, existe essa dificuldade porque o médico não quer residir no município. Então, nós temos isso, né? Eu acho que isso é... não é algo que só corre na União da Serra, muitos municípios médicos são de outras cidades. Mas assim, ó... Eu acredito que a saúde da União da Serra vai muito bem. Pelo que se vê e pelo que se ouve, o atendimento, ele é claro. Não vai atender todo mundo 100%. Isso a gente sabe. Nós temos uma população bastante idosa, com muitos doentes. Mas a gente está fazendo o possível e o impossível para atender bem. Inclusive com as viagens que se... para outras localidades, onde a gente tem os convênios, distribuição de medicação. Quando iniciamos o mandato, nós tivemos dificuldades. Hoje, a gente praticamente repassa toda a medicação Rename e, além disso, outras medicações. Estamos fazendo projetos e processos para que quem tem a medicação, medicações originais, específicas, seja atendido pelo Estado através do nosso município. Então, a saúde de União da Serra é algo que é, eu diria, um pouco difícil de atender. Mas que a gente está fazendo o possível e com isso a gente vê muitos resultados positivos. Acredito muito na saúde, no pessoal que trabalha na equipe. E essa questão de profissionais, claro. Nós não temos profissionais formados aqui no nosso município. Então, nós temos que trazer de fora. Não é só na área da saúde, são todas as áreas. Agora, logo, estaremos aí fazendo um concurso. E nesse concurso a gente sabe que dificilmente pessoas da nossa comunidade passem esse concurso ou sejam aprovados porque são muitas, muitas pessoas que vêm de fora para fazer esse concurso. E talvez mais preparados. O que não é o melhor para o município. Porque chegando aqui eles se encontram uma realidade que eles não viveram. E eles veem que a realidade aqui é outra e não é o que eles procuram. Aí eles ficam um tempo e daqui a pouco vão embora. Nós precisamos desses recursos humanos que eles se fixem na realidade em União da Serra para atender melhor as pessoas. Não só naquele momento do expediente, do horário de trabalho, mas também no encontro ali fora, sei lá eu, na rua, na praça, na igreja, onde for, né? Para que conversem a respeito disso com os nossos munícipes. Então, nós gostaríamos que os nossos profissionais residissem em União da Serra. O que é difícil. Obrigado, prefeito. Sucesso e bom trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço por mais uma oportunidade da Liberal sendo presente e sempre pronta para nos atender. Muito obrigado. Uma boa tarde. Liberão é fiel.